Cueio e Tiggy, a grande corrida. Mais um episódio atorno do Cueio. Bora lá, já deixa o like no vídeo. Cueio descansando embaixo da árvore. Tirando aquela soneca. Oi, Cueio. Tudo bom? Voltou a dormir. Acordou só pra poder dar oi. Enta, o Tiggy tá escondido. Vai dar susto nele. Já vi pela cara. Olha o susto. Era óbvio. E nunca assustou alguém que tava dormindo. O Cueio ficou bolado. E o Tiggy aposta a corrida. Mas o Cueio não tá legal não. Ele tá bolado. Ele não tá gostando disso. Acordou ele, poxa. Agora ele vai dormir numa pedra. Não é tão confortável. Oxa, mas já tomou susto. Até eu tomei susto. Não estava esperando. Ele tá gostando mesmo dessa brincadeira. Mas o Tiggy quer apostar a corrida de qualquer jeito. Ok. Ele vai apostar a corrida. Hum, já tem até a pista pronta. O Tiggy já tava preparando isso. Só faltava acordar o Cueio. Quem será que ganha? Tiggy ou Cueio? Pra quem você tá torcendo? Fala aí nos comentários. Mas, nossa. O Tiggy saiu muito na frente. O Cueio ficou pra trás. Ué. O Cueio não consegue correr? Ele só vai pulando? Aí não, Cueio. Assim você não vai ganhar. Tem que correr rápido. O Tiggy tá muito rápido. O Tiggy é muito veloz. Que isso? O Tiggy deu até loop. O Tiggy. Cadê o Cueio? Aposto que o Cueio tá dormindo. Não. Ele tá pulando. O Cueio não corre. Ele só vai pulando. E pula mais um. Pula mais outro. Mais um pulinho. Ah, foi dormir, Tiggy. Quis dar uma chance. O Cueio venceu. Tá vendo? Subestimou o Cueio só porque ele pula em vez de correr. E ainda tomou um susto. Só pra compensar. Tá vendo? Não subestive os seus adversários. Eles podem dar a volta por cima e passar por você. Lição de vida. E aí, o que vocês acharam desse episódio da Turma do Cueio? Fala aí nos comentários. E se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa o like pra eu saber. E passa agora lá no meu segundo canal também, que eu tô fazendo uma série de Minecraft Pixelmon. Que tá muito da hora. Primeiro link na descrição. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Obrigado.